Olá, meninas e meninos que me acompanham aqui no canal Ivonete Artes em Crochê. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vlog de produção aqui do canal. E eu já quero convidar você que caiu aqui de paraquedas, ainda não é inscrito por aqui. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações na opção todas, para você não perder nada do que rola por aqui. E se você já é inscrito, me acompanhe aqui todos os dias. Eu só tenho a agradecer de coração, que Deus abençoe imensamente o seu lar, o seu trabalho e de todos que estão assistindo esse vídeo aqui. Gente, hoje eu vou fazer aqui uma produçãozinha de umas pecinhas, umas coisinhas bem mimosas. Olha só esses fiozinhos aqui, que fiozinhos mais maravilhosos. Pela espessura do fio, você já deve imaginar aí o que que é, né? Eu acho que não, né, gente? Vocês não sabem. Claro que não, não contei ainda. Como que você vai querer que eu já sei, Ivonete? Se você ainda nem me contou. Mas o que que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer uma produção de flores. É uma encomenda que eu recebi somente de flores, botão e folhas. São ramos, gente. Então, hoje a minha produçãozinha vai ser de flores, não vai ter peça por aqui. Mas já quero convidar você aí a deixar o seu super like, se você ainda não deixou. Porque eu tenho certeza que você vai amar essa produção aqui, tá? Vou deixar o link da aula, tanto da florzinha, como do botão e também da folha, aqui na descrição do vídeo. Já tem aulinha aqui no canal. E eu vou deixar pra vocês aqui que quiserem fazer, tá? Vocês já já vão ver o modelinho. Vou tá utilizando aqui, gente, ó, somente fiozinhos finos. Então, eu vou tá usando o fio Duna, tá? Esse verde aqui maravilhoso, que todo mundo já conhece, que é o Folha, na cor 93, 92. Eu tenho uma sobrinha aqui, ó. Então, eu vou tá usando esse aqui primeiro. Se terminar, eu vou abrir esse cone. Vou usar também, gente, esse fiozinho aqui, ó, que também é de espessura 4, só que ele não é Duna, tá? Ele é um fio, é... Como que eu posso dizer? É, ó, ele é brilhoso igual Duna, só que ele não é Duna. Ele é o... Ai, agora eu esqueci o nome, gente. É o Floral Amigo, gente, da Supremo, tá? Ele é um fio bem macio também, gente, é muito bom de trabalhar. Vou usar aqui, ó, o fio Duna também na cor vermelho. E esse aqui é um amarelo canário, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, que eu tenho sobrinhas aqui, ó. Ó, de todas essas cores, ó. Do vermelho também. Então, primeiro, eu vou tá utilizando todas as minhas sobras, mas eu quis mostrar aqui os novelinhos grandes pra vocês, pra ficar mais bonitinho aqui, né? Mas, a gente, por trás dos bastidores, é isso aí, ó. Vou tá usando, então, essa sobrinha aqui. Vou tá usando essa sobrinha de vermelho aqui também, que é da mesma cor, da mesma tonalidade. E aqui, eu tenho duas sobrinhas de amarelo, ó, todos no fio 4 também. Então, vou tá usando também pra fazer, porque como são pecinhas pequenas, né, botãozinho, vai bem pouquinho o fio. Então, a gente tem que aproveitar, né, quando é coisinha pequena, pra não tá fazendo emendas, né, no nosso fio aí, com peças tão delicadas como as flores. Então, é isso, amores. Vou estar produzindo aqui, e daqui a pouquinho eu volto mostrando como que está ficando aqui a minha produção, tá? Bora lá, então? Vamos produzir. Olha só, menina, só mostrando aqui pra vocês, gente, ó, consegui produzir aqui, ó, com aquela sobrinha de fio que tava naquele cone, ó, eu consegui fazer pra dois ramos, ó, completo aqui, que são nove folhas pra cada ramo. Então, tem três em cada montinho desse aqui, ó, tem três folhinhas. E agora eu vou abrir esse aqui pra terminar de fazer, e depois também tá fazendo o caule dos botões. Mas, ó, rendeu bastante, né? Cês viram que tava aparecendo o cone lá e... E deu pra fazer nove folhas. Nove não, gente, dezoito. Que são nove pra cada ramo. Deu dezoito folhas. Essa aqui, ó, deu a folha praticamente completa. Deixa eu clarear um pouquinho essa imagem aqui, gente. Olha só, praticamente completo. Só faltou fazer o picôzinho aqui, ó, e descer com pontos, é, com essa carreirinha aqui de pontinho, ó, pra fazer as correntinhas aqui no final. Mas, enfim, vamos colocar aí dezenove folhinhas, né? Então, deu pra fazer aí dezenove folhas aí, e ficou super bacana. Então, agora eu vou abrir o outro cone e vou dar continuidade aqui. Olha só, meus amores, finalizei aqui, gente, a produção aqui das peças. E olha só, gente, que coisa mais colorida, mais linda que ficou aqui, ó. Do amarelo para o laranja e depois para o vermelho. Olha que maravilhoso que ficou. Agora, eu vou estar montando aqui, como é que vai ficar, é, esses ramos aqui, pra vocês verem que perfeição que fica, que lindo. Provavelmente, a minha cliente vai estar colocando esse ramo em alguma pecinha na casa dela. Não sei dizer pra vocês no que ela vai estar aplicando, mas, com certeza, vai ficar maravilhoso. Qualquer lugar que ela colocar, vai ficar muito lindo, porque essas flores são lindas. Lembrando vocês que tem aulinha aqui no canal. Na mesma aula, eu ensino fazer a flor, a folha e os botões, tá? Então, o botãozinho, gente, ó, ele fica aqui, ó, com esse ressalto aqui, ó. E eu ensino fazer bem certinho lá na minha aula, tá? E essa parte aqui, ó, é feita tudo na mesma laçada da agulha, tá? E as folhinhas, ó, eu ensino fazer a folhinha e já ensino fazer aqui, ó, o picôzinho na ponta. E depois, essa, essas correntinhas aqui, ó, formando o meio aqui, ó, da folha, dividindo bem certinho, ó. Olha só que lindo, fica bem bonita aqui. E a flor, nem preciso falar nada, tô mostrando pra vocês essa amarela, porque é mais clarinha, mais fácil pra vocês alisarem, né? Olha só que lindeza que fica aqui, gente, essa flor. Ó, ela fica aqui, ó, não fica pequenininha aqui, vocês viram que eu confeccionei tudo com fio 4, ó. Já está tudo arrematadinho, olha só. Faço tudo assim, bem bonitinho, pra chegar na casa da minha cliente lá. Ela está fazendo a aplicação dela, né? E ficar maravilhoso. Eu vou colocar agora aqui a sequência de como que vai ficar essas aplicações lá na casa da cliente. Antes, meninas, eu esqueci de mostrar pra vocês a quantidade do fio que eu usei, tá? Porque eu não pesei, gente. Então, ó, eu usei toda aquela sobrinha desse mesclado e precisei abrir aqui pra estar terminando de fazer. Eu mostrei pra vocês ali, né, a quantidade de folhas que deu pra mim fazer, né? O laranja, eu usei toda aquela sobrinha, ó, que tinha no outro cone e gastei mais um pouco desse aqui. O amarelo, eu usei aquelas duas sobrinhas que tinha e eu abri esse cone aqui. E o vermelho também, eu usei toda aquela sobrinha e tive que abrir aqui pra terminar, tá? Então, só pra mostrar aí pra vocês o materialzinho que sobrou aí da minha produção. Então, bora lá, vou montar aqui esses ramos maravilhosos pra vocês verem a lindeza que vai ficar. Olha só, meus amores, que coisa mais linda que fica aqui, gente. Esse ramo de flor, olha. O vermelho, olha que maravilhoso. Eu só coloquei aqui, tá, gente? Claro que a minha cliente, ela vai poder montar lá do jeito que ela quiser, né? Mas, é mais ou menos isso aqui, gente. Olha, que coisa mais linda que vai ficar. Perfeita, né? E aqui, depois ela vai passar a colinha ou vai costurar, não sei a forma que ela vai estar fazendo lá, né? E vai ficar aí essa maravilha, gente. O que vocês acharam dessa produção? Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber aí a opinião de vocês, né? O que que vocês acharam dessa produçãozinha aqui de ramos de flores. Eu, particularmente, estou aqui apaixonada aqui, gente. Olha só, meninas. Dei uma puxadinha pra frente ali, gente. Um ramo, porque tava muito perto um do outro. Daí, ele fica estranho, né? Assim, ficou mais... Dá pra destacar melhor aqui. E olha só que lindeza que ficou, então, aqui. Essa produçãozinha aqui de ramos de flores. Aí, vocês vão me perguntar. Ivonete, por quanto que eu posso vender um ramo de flor desse? Olha, gente. O preço é muito particular de cada pessoa, né? De cada artesã. Eu vendi pra minha cliente a 25 reais cada ramo desse. Mas, eu faço esse preço pra ela, porque ela é uma cliente que ela sempre compra muitas peças de mim. Então, eu sempre mantenho, assim, um precinho melhor pra ela. Porque, no caso, sai a 5 reais cada flor dessa daqui, ó. Que daria 15. E mais 10 reais, que seria das folhas e dos dois botão. Tá? Mas, é... Na próxima encomenda, eu já vou estar aumentando esse valor um pouquinho. Por quê, gente? Porque o fio, esse fio mercerizado, vocês sabem que ele é mais caro, né? Ele é um fio bem caro. E... E por esse motivo só. As flores, essas... Trabalhosinha, é trabalhosinha. Mas, eu já tô bem acostumada a fazer esse modelinho aqui. Já faz muitos anos que eu trabalho fazendo essa florzinha. Já fiz muitos jogos de banheiro com flores, gente. Já fiz jogos de cozinha com 13 peças, todo decorado com essas flores. Ficou a coisa mais linda do mundo. Se eu tiver uma foto aqui, antiga, porque já faz tempo que eu fiz, gente. É um jogo preto com flores vermelhas. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto passando. Pra vocês verem que maravilhosa que fica essa flor. Dá pra aplicar em muita coisa, tá? Então, aí, os próximos ramos que eu for fazer, eu vou estar cobrando o valor de 30 reais, gente. 30 reais. Pra mim, está bom. Pelo valor que eu pago no meu material. Isso depende muito da sua região, de quanto você paga no seu material. E o tempo que você leva pra fazer, né? Eu vou estar cobrando 30 reais. Mas, pra essa cliente, eu fiz a 25 reais cada ramo desse aqui. Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog de produção que eu preparei pra vocês com muito amor e carinho. São coisas poucas, mas demoradinhas, né? Porque vocês sabem que é tudo bem detalhadinho. São todas pecinhas pequenas. Então, você tem que estar produzindo aí cada folhinha, cada detalhe. As florzinhas aqui, colocando pérolas. Então, acaba demorando, né? Fazendo os arremates, o botãozinho. Olha só que coisa mais linda. Fica um mais lindo do que o outro, né? Olha só que perfeição, gente. Fica bem lindo, bem maravilhoso. O trabalho vale super a pena. Porque fica, assim, essa coisa linda, linda de viver. É isso, então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele super like carinhoso aqui pra mim. Não esquece de deixar o seu comentário dizendo se você já fez essa florzinha aqui pela minha aula. Porque já é uma aula bem antiga aqui do canal. E também dizendo o que você achou, né? Gostou dessas cores aqui? Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.